Eu não fumo nem bebo, mas pinto pra caralho. O Tim Baia tinha uma frase maravilhosa, né? Ele falou assim, fiquei sem beber, sem fumar, fiz o regene, em sete dias, em quatorze dias, eu perdi duas semanas da minha vida. Que merda. O que nós vamos fazer, Jota? Fala pra mim. Ah, até que vi o Zóio apareceu. Porra, Zóio. Salve aí, palma pro Zóio! Tamo junto. Eu chamei todo mundo lá de cima, aqui pra baixo, pra ficar um inferninho legal. O que é esse? Yamazaki? Qual que é merda? Eu tô bebendo... Olha, eu bimbo de tudo. Eu só não bebo acetona, pra não estragar o esmalte dos dentes. É? Ah, para, papai. Deu virar no vinho. Gostar, você ainda... Fala, papai. O que você quer? Vai lá, Jota. Faz o seu aí, hein? Pessoal, o... O Nelson, ele tem um compromisso. Daqui a pouquinho. Então é o seguinte. Quem é que não quer tirar foto com o Nelson? Pô, você vai dormir, né, Nelson? Com compromisso. Né? E aí, né? Então é o seguinte. Quem é que vai ficar aqui depois da festa? Vai todo mundo embora? Tá bom. Pode ir embora. Seguinte, ó. O negócio é o seguinte. A gente tem que fazer o negócio organizado, porque ele tá com o tempo dele estourado. Então é o seguinte. Eu vou pedir o pessoal da frente, vim tirar foto com ele, sem o celular, tá? Sem o celular. Deixa que os fotógrafos... Vocês vão...